Ana Paula, por favor. Eu tô nervosa porque eu sei que o pão tá errado. Que molho é esse? É um molho de tomate fresco, tá apimentado, páprica picante, raspa de limão siciliano, temperado com um pouco de azeite, sal, pimenta do reino e molho inglês. Um pouco grande, não? É. Olha o peso desse pão. Tem mil quilos de pão aqui. Tá muito tosco esse meu pão. Como você fez o hambúrguer? Eu fiz com fraldinha e linguiça. Eu abri a linguiça, tirei os nacos de gordura e... Você limpou a carne antes de moer. E uma batata cozida e depois assada ou frita? Frita na frigideira. Ok. Acho que chegou do outro planeta que vai sair um homenzinho verde dentro. É, ficou grosseiro. Tá faltando uma pedaço do meu pão. O que aconteceu aí? O seu pão quebrou. Não, o seu pão quebrou. Ele abriu. Você viu o que ela fez? Ela cortou. Por que você não cortou? Tô com medo de não ganhar por conta desse pão. Tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que olhar os ingredientes, imaginar o prato, o que você quer que fique sobrando na boca, a coerência das coisas, né? Bom, tem os erros que acho que todos nós já marcamos. O exagero do pão, isso é um erro grande, né? Mas eu gostei muito do molho. De tudo dele. Da cara, do brilho, do sabor. E de como ele traz suculência e como ele molha o hambúrguer. Gostei muito da batata. O sabor do hambúrguer é bom. Se você mantém a simplicidade das coisas, o hambúrguer só tem cebola caramelizada, queijo e carne. Então ele é... ele tem uma elegância, o hambúrguer. A minha esperança volta e eu começo a achar que eu tô no páreo de novo. Bom, o exagero do pão, para mim, é uma coisa desproporcionada, gigante, de serviço. Os patatas são patatas, mas elas são boas. O sabor é bom, viu? A sua ideia foi boa. A carne tá gostosa. A batata, ok. O molho tá delicioso aqui, tá bem temperado. Tá bom? Falou. Obrigada. Agora é torcer para que as outras pessoas tenham ido pior que eu. Eduardo! Eu tô confiante, mas sabendo que eu poderia ter feito mais. Batata, você tem pra mim, tá bom? Uhum. Tá bom. Percebi. Cheeseburger, uma maionese temperada e uma batata rústica. Você pesou o pão? Pesei, pesei. O pão eu quis fazer por 95 gramas. Eu acredito que o pão não cresceu tanto, porque eu não tive tanto tempo para fazer o proofing, a segunda parte da fermentação. E eu esqueci de fazer a selagem do pão. Que queijo? O queijo eu escolhi o prato. O ponto? O ponto eu tentei fazer o ponto um pouco rosado por dentro. É. Essa maionese tem? Tem salsinha e cebolinha. Sal. Sal também, pimenta do reino, ovos. Sal tem. Qual carne você usou mesmo? Foi peito bovino. Você morreu quantas vezes? Eu comecei no moedor, eu vi que não ia dar tempo. Eu fui pro processador. O seu pão é um pouquinho cru. Sua carne é sem tombeira. Sua maionese é mousse. Você entregou hambúrguer, que tem visual de hambúrguer, mas ele não tem o paladar de hambúrguer. Vamos lá, Eduardo. Sua carne falta tempero. Tá com gosto de queimado, que eu até gosto, mas tá aparecendo mais gosto de queimado. Sumiu o gosto da carne. Faltou um pouquinho mais de cozimento. Aqui tá salgado. Aqui tá ok. Não é desculpa, mas o tempo... Você teve uma hora. Não é pouco tempo. Eu esperava mais de você. Eu também esperava mais de mim. Eu queria ter feito algo muito melhor pra entregar pros chefes. Então, por que o master chef é tão difícil? Como que é? O trem é f*** estar aqui, não é? Em casa não dá pra perceber que é tão difícil estar aqui dentro. Você faz hambúrguer todo final de semana, mas eu vou te contar a minha avaliação do teu hambúrguer. O pão está cru. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? A massa, o pão, está cru. O hambúrguer também está cru. E assim, se você tem moedor, passar na carne no processador, pra mim, é absolutamente inaceitável, porque o processador, ele espreme a carne. A ideia foi muito boa, sabe? Eu vou fazer um cheeseburger simples. Pá! Mas aí tem que ser perfeito. Não foi. Se eu tivesse os 15 minutos que a Ana me tirou, eu conseguiria ter feito mais. Fernanda! É um nervoso intenso. E a única coisa que eu não quero é receber muita crítica hoje. Eu fiz um hambúrguer com mix de cogumelo, cebola no shoyu, chip de batata doce e eu tentei fazer um molho com queijo. Taca a voz. Trêmula por quê? Não tá confiante aqui, né? Não ficou igual a imagine nada. Segura o choro, vamos ver. Não era isso que eu queria apresentar pra eles hoje. Você já tinha feito hambúrguer na sua vida? Hambúrguer, sim. Pão, nunca tinha feito. Mas eu não fiz também o pão. Você fez o pão? Não, acei. Mas eu não sabia como manucinar. Você manipulou muito mal ele ali. Você vai fazer uma guerra de pão com o pão da... Isso aqui da Ana Paula, nossa... Pá, pá! Dá uma treta boa, hein? Olha ele. Eu vi você fazendo o molho aqui. Como tem muita gordura, o creme de leite, o queijo, você usou o gorgonzola, o outro queijo você pôs com a casca também. Não se faz assim. Você pode reduzir um pouco o creme de leite. Você reduz um pouquinho, você desliga, põe o queijo, parte que o fulha se guarda. Ele não vai soltar tanta gordura, vai se manter pra depois você trabalhar. Tá vendo aqui o excesso? Sim, chefe. Mas é complicado realmente fazer. Então agora vamos ver essa carne. O que você pôs na carne mesmo? Eu pôs alcatra, peito e bacon. Eu só fico torcendo pra que, por favor, o hambúrguer esteja maravilhoso. Que essa é a minha única chance. Eu tenho um pedaço de plástico aqui no meu molho, que é a casca do queijo. Você viu? Na verdade é de cera, né? Não me chora, porque aí parece que eu sou malvada, eu não sou. Mas eu não quero comer plástico. Desculpa, chefe. Eu queria ter feito melhor. Eu fico mais desesperada, mas eu tento parar de chorar, porque eu não quero passar vergonha aqui na frente dos chefes. Vamos lá, Fernanda. Seu ponto tá muito pesado, faltou a ação um pouquinho. Esse molho aqui, sem comentários. Ou você quer algum comentário? Por favor. Tá bom. O hambúrguer tá bem temperado, a cebola tá deliciosa, a rúcula traz uma picância de leve, e gostei. Obrigada, chefe. Já fico muito mais feliz, porque pelo menos o hambúrguer tá bom. O que eu avalio é que você não sabe trabalhar com pão, você se apanhou muito pra fazer o pão. O molho é uma aberração, então melhor nem comentar. Realmente é muito ruim. O hambúrguer é gigantesco, então você levanta, ele quebra o pão. E o sabor do champignon, do cogumelo com shoyu, é gostoso. É uma pena que tudo não foi no caminho, do champignon, da cebola, se tudo tava nesse caminho, de sua raiz. O que que vem a fazer esse queijo lá? Se você pegar as casinhas dos paladás, não combina, não tem nada ver. Poder ser um molho mais orientado, é grudoso, e acabou. Uma pena se não pegou esse caminho. Obrigada, eu fico feliz porque a ideia era boa, eu quero muito, 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 ser a próxima Masterchef Brasil. Então, parabéns por terem entregue, acho que não vai ser uma decisão fácil, e também acho que tá todo mundo no jogo, então cruzem os dedos, boa sorte pra vocês três. Obrigada. Vamos lá. Eu achei que eu não ia entregar. Eu imaginava comer bem melhor essa troca. Todos os pães não chegaram. O pão ninguém acertou. Eu não põe no pão. Ai, gente, que coisa mais difícil. É. Os jurados estão confabulando e eu tô ansiosa, começa a mexer com o meu emocional. Tá comigo, pode deixar. Bora? Meus queridos Masterchefes Relâmpagos, espero que vocês tenham aproveitado esse tempo na cozinha. Parabéns a todos. Nós chegamos aqui num senso comum, avaliando o quê? Nós descartamos o pão, certo? E pedimos o quê? Então, uma bela carne, um molho e um acompanhamento, certo? É o que nós estamos considerando. Me dá um alívio, mas eu queria mesmo que eles tivessem descartado o molho e o acompanhamento. Entre erros e acertos em relação à moagem da carne, o tempero, o sabor, etc, 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 nós chegamos à conclusão que a pessoa que merece levar esse troféu... se chama... Ana. Parabéns, Ana. Eu, com quase 50 anos, consegui. Isso é transformador. Um metro de distância. Está feliz? Parabéns. Foi super legal. Me diverti, adorei. Que gole. Nós adoramos também. Então, parabéns. Isso aqui é o meu carimbo. É para eu olhar na estante toda hora para ele e pensar, Ana, vai, que você pode fazer aquilo que você quiser. Parabéns, viu? Além de ganhar todos os prêmios, você também ajuda uma instituição de caridade. Nesse caso específico, a Casa do Zezinho, que ajuda crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. Então, você ganha Casa do Zezinho, ganha 5 mil reais também. Parabéns, viu? Tomara que seja um empurrão para todos vocês, que vale a pena também. Obrigada. Foi muito bom participar do Masterchef. Foi algo incrível que eu vou guardar para o resto da vida. Bem, o primeiro passo para a realização de um sonho. Semana que vem, outro episódio de Masterchef, outro vencedor, outra instituição beneficiada. Muito obrigada. A gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Ana. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. No próximo programa, oito novos participantes vão enfrentar o temido leilão Masterchef. Eu entro em pânico. Eu nunca estive no leilão. Quem vai dar o tempo de prova sou eu e acabou. Eu posso estar boazinha hoje, eu posso estar bem mazinha hoje. Vou começar o leilão. Quem começa? Quem começa? 10 minutos pela picanha. 24 minutos, 24 minutos. E eu brigando, brigando. 30 minutos. 40 minutos. Eu tenho que pegar esse prato. Vai ficar por uma hora e 10, dou-lhe uma. Quero ver quem vai cobrir meu lanço. Uma hora e 20. Caramba. Isso aqui é coragem, amigo. Você sabe que você vai ter 10 minutos para fazer a sua receita, né? Sentou na graxa. Alguém pegou leite? Isso aqui é água de coco. Eu vou cortar ela assim. Tem certeza? Agora não mais. Faltam 6 minutos. De ordem. Sim, chefe. Vamos. Eu posso falar uma coisa? Tá nada ok. Terão que botar a mão na massa. Somente o melhor competidor garante o cobiçado troféu do Masterchef Brasil. Para tudo. Não acredito. Não é entregoz? Eu gostaria muito de experimentar seu prato. Porém... Tira o avental, por favor. Se despede. A gente sente muito. Tira o avental, por favor. Obrigado.